registra as presenças, remotamente, do ilustre deputado Fernando Pacheco, como também do ilustre deputado João Leite. A presença nos termos de parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa dentro da data da reunião anterior, considerará aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício publicado no Diário Legislativo, dia 3 de 12 de 2021, do senhor Reinaldo Panizelli, filho da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 9085 e 9087, ambos de 2021, da senhora Gabriela Gervason Reis, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 9087, também de 2021, o ofício publicado no Diário Legislativo, dia 24 de 3 de 2021, do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 9089, também de 2021. Passa a terceira fase do dia, que cumpre a discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos que farei a leitura de todos e a votação por bloco. O primeiro requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada requer, nos termos do artigo 100, o retimento interno, seja encaminhado a Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre o processo de licenciamento da mineradora Tamiza, na Serra do Curral, incluindo o estado atual do processo com relação à autorização para a supressão de vegetação por aquela empresa. Do iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva, o requerimento 12.709, que requer, nos termos do artigo 133 do Regimento Inter, seja formulado o voto de congratulações com o SEBRAE Minas, pelos 50 anos de relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente do Conselho Diretivo do SEBRAE Minas, Roberto Simões, na Avenida Barão Homem de Melo, 329 Nova Granada, Belo Horizonte, Minas Gerais. Da deputada delegada Sheila, requer também, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com Ernesto Duarte, por ter fundado, em 1967, juntamente com sua esposa, Eda Romano Duarte e Memória, uma pequena confecção que deu início a Hallery Jeans, que gera empregos e renda há mais de 55 anos, com uma indústria de jeans em Juiz de Fora, e lojas em Juiz de Fora, Petops, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Ipatinga e Mulhaer, requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos interessados no endereço aqui colocado. Do deputado Coronel Sandro, requer nos termos do artigo 100, regimento interno, realizado a audiência pública para debater a criação de planos de lei, para isentar o pagamento de pedágio para motocicletas e similares nas rodovias de Minas Gerais. Ainda, por último, o requerimento do Lúcio Deputado Dalmo Ribeiro, que subscreve e requer nos termos do artigo 103, regimento interno, formulado o voto de congratulações com a companhia CEDRO Têxtil, pelos 150 anos relevantes de serviços prestados para o desenvolvimento da indústria no Estado de Minas Gerais e no Brasil, desde a sua criação, ainda no Brasil, império, tornando a empresa mais antiga ativa no Estado de Minas Gerais, gerando, desde então, oportunidade de emprego e renda para a população. A CEDRO Têxtil nasce do sonho de um jovem de apenas 17 anos que pretendia criar uma fábrica de tecidos e buscou, incansavelmente, recurso e conhecimento para torná-la realidade. A história da CEDRO Têxtil se confunde com a própria história da industrialização e progresso do Estado brasileiro, já que seu fundador, Bernardo Mascarens, foi estagiário de Tomás Edson, que o inspirou em importantes projetos de desenvolvimento do Brasil e foi uma das empresas responsáveis pela transição cultural da mão de obra escravizada para a assalariada, além de ter contado com trabalhadores ilustres, como a cantora Clara Nunes requer que seja dada ciência dessa manifestação aos interessados no endereço abaixo subscrito. Bom, são esses os requerimentos e eu indago aos deputados se algum dos requerimentos desejam ser colocados em destaque, que se manifeste nesse momento e após faremos a votação pelo bloco. Como não há nenhuma manifestação dos deputados Fernando Pacheco, deputado João Leite e esse parlamentar também assim o deseja, estão em votação os requerimentos em bloco. Os deputados que queiram votar contrário se manifestem, não havendo manifestação em contrário, estão todos os requerimentos aprovados. Mais alguma coisa? É isso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, em especial dos deputados João Leite e Fernando Pacheco.